No aeroporto, 10 empresas receberam a advertência do PROCON por descumprimento à lei estadual. Ela obriga estabelecimentos públicos e privados a acrescentar nas placas e avisos de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Entre as empresas notificadas estão a Infraero, 4 companhias aéreas e 5 lojas. Elas têm até a próxima semana para se adequar ou podem ser multadas. A primeira visita traz uma advertência e depois de um prazo de 10 dias nós retornamos para verificar se foi cumprido ou não. Caso não foi cumprido, aí poderá ser aplicada uma multa, que nos termos da lei poderá variar de mil reais até 10 mil. E de volta ao aeroporto, alguns dias depois de advertir algumas empresas que não estavam indicando aqui com a plaquinha o símbolo do autismo, o PROCON já encontrou algumas que se adequaram, mas ainda não está correto. O que está faltando ainda? Que informação está faltando nessa placa? Exatamente. Então, nos termos da lei estadual é necessário que haja a fixação do símbolo mundial do autismo e assim como também a redação da lei 12.764, onde dispõe a equiparação, em que o autista tem os mesmos direitos destinados ao portador de necessidades especiais. Então, aqui nós temos a citação da lei, mas não consta a redação dessa equiparação. Por enquanto, a visita do PROCON tem caráter educativo, com o objetivo de garantir o direito dos autistas. Essa fiscalização se estenderá por todos os estabelecimentos públicos e estaduais e assim como estabelecimentos privados.